Alô meus amigos, estamos com mais um vídeo do canal Fausto Púlia Natureza pra você, já agradecendo a sua audiência, audiência do Brasil inteiro e temos algumas pessoas que nos seguem no exterior também, lá de Portugal, do México, enfim, muito obrigado a vocês. Antes de começar o vídeo, eu vou tomar o meu café douradense. E pra aqueles que falam que não tem café, olha, cobra, chega bem pertinho, bem pertinho, olha o café douradense. Viu? É o café douradense aqui no canal Fausto Púlia Natureza, agora eu vou tomar, ofereço a todos vocês, eu adoro café, né, e principalmente o douradense. Eu mandei o café pro Júnior e a Ellen e o Gian lá em Porto Velho, viu cobra? É. Eles já estão tomando café douradense lá em Porto Velho, aí ó, vamos lá. Hummm, esse fui eu que fiz hoje, cobra, esse tá quente mesmo. Delicioso, vou deixar aqui, vamos ver quem sabe eu tomo mais um pouquinho daqui a pouco. Vamos pro vídeo! Música Bom pessoal, hoje eu vou fazer um procedimento aqui que eu estava esperando o dia certo pra fazer essa decapitação aqui dessa planta que é muito bonita. no sol ela fica vermelhinha, é a Calanque, é a Vivian, é a Calanque Vivian, olha que beleza de tão pesada ela, ela deitou aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar essa parte de cima e vamos deixar o caule aqui pra produzir essas mudas aqui, pra produzir essas mudas aqui, isso aqui são todas mudas dela, tá, olha só, tá, essa parte aqui nós vamos plantar, tá, vou tirar algumas folhas para aumentar o caule aqui, tá, olha, olha que saúde da planta, muito bacana. Vamos ver aqui, vamos jogar, vamos jogar a canela, a canela aqui, bastante canela, tá, tá aí. Agora nós vamos plantar aqui, onde está, tá, aqui, essa planta é magnífica. Olha aí, temos mais uma Calanque, tá, já plantadinha, é a Vivian, e aqui ó, nós temos várias mudas dela, que eu não sei ainda que eu vou fazer, se eu vou tirar algumas mudas, e aqui nesse caule aqui, que eu vou passar a canela, também vai, vão brotar mais mudas. Olha que maravilha, tá, bacana, já que você está aqui, vocalizando aqui, mostra isso aqui que eu ganhei, ó. A família de cacto. Ué, achei que era... É a família do cacto aí. Eu não vi, achei que era a toalha. Da toalha, né, mas não é não, isso aí é a família do cacto, vamos pôr perto o branco aqui, pra não confundir. É, tá confundido. Isso, pega aí, vamos ver se dá pra... Não, agora tá. Aí, ó. Aí, pessoal lá de Porto Velho, sempre, nas lives aí noturnas, né, É, os Reis da Noite, Jean, Ellen e Júnior. Bom, pessoal, eu comecei a cultivar suculentas como hobby. Apaixonei por essas gordinhas, gorduchinhas. Então, são plantas maravilhosas, cactos também. E, como começou a aumentar as mudas que eu tenho, eu resolvi a comercializar essas mudas. Então, tá aqui algumas mudas. Olha aí, cobra, mostra aí pra todo mundo. O WhatsApp pra compra, né, pra venda, tá aí, no rodapé. Isso aqui são algumas mudas. É só ligar no WhatsApp, nós mandamos pra todo o Brasil. Ok? E outra novidade, eu lancei o meu curso mostrando o meu tipo de cultivo em um videocurso totalmente online, tá? Um videocurso totalmente online. Eu mesmo gravei, cobra também, cobra, as imagens são do cobra. Ficou muito bacana. Desde escolher a primeira suculenta, o vaso, o substrato, tudo. Até o finalzinho, fazendo um arranjo de suculenta e um arranjo de cacto. O nosso curso está sendo vendido pelos links aí na descrição. Aí nos comentários, primeiro comentário, tem o link de compra. E quem comprar até o dia 26, tem um cupom de desconto de 20%. Está junto com o link de compra do curso aí na descrição, nos comentários, tá? Então, o meu vídeo mostrando o meu cultivo, o meu manejo com as suculentas pra você. É super divertido, é fácil, eu procurei mostrar o passo a passo que eu faço aqui diariamente. Tá bom? Até o dia 26, você tem desconto de 20%. Pode acessar os links aí na descrição do vídeo. Eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer a todos vocês, já estão quase com 11 mil, né? Quase 11 mil aí chegando, faltando alguns aí pra 11 mil. E o YouTube tá muito feliz com o desempenho do nosso canal. Compartilhe o vídeo, dê o seu ok e quero recomendar esse vídeo pra essa semana. Tá? Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL